Após determinação do Ministério da Saúde e orientação da Secretaria de Saúde do Paraná, os 399 municípios do estado começam a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima dos 40 anos. Pato Branco já tem doses disponíveis. Todas as pessoas precisam ter quatro doses na sua carteirinha, ou seja, realizar esse segundo reforço, preconizando sempre o intervalo de quatro meses entre os reforços. Para quem recebeu duas doses da Janssen, também há novidades, mais um reforço. A Janssen, o esquema é, pessoas até 39 anos precisam ter três doses na sua carteira. Pessoas acima de 40 anos precisam ter quatro doses. Quem fez Janssen fez a dose única, a segunda dose corresponde ao reforço dessa população, a terceira dose corresponde ao segundo reforço e essa quarta dose acima de 40 anos corresponde ao terceiro reforço que a gente chama. As unidades de saúde dos bairros e do centro estão preparadas para a aplicação das doses. Nós recebemos um quantitativo de doses hoje, pela sétima regional de saúde, vamos distribuir as unidades, mas as unidades já estão realizando a aplicação desse segundo reforço para a população acima de 40 anos. Na próxima semana, de segunda até quinta-feira, das 8 às 11 e da 1 às 4, as unidades vão fazer a aplicação. Sala de vacina central, das 7h30 às 5h30, sem intervalo para o almoço. Emanuele explica que outra orientação repassada pelo Ministério da Saúde é sobre a vacinação contra meningite. A vacina meningocócica tipo C que está disponível na rede SUS, ela é indicada na rotina para crianças de 3 e 5 meses de idade. O Ministério lançou agora uma campanha para vacinação contra meningite de crianças de 5 a 10 anos sem histórico anterior da vacina contra meningite e também trabalhadores de saúde. Trabalhadores de saúde, independente de trabalhar na limpeza ou ser profissionais de saúde mesmo, com registro profissional, poderão estar realizando essa vacina. Lembrando que a meningite é uma doença grave que pode levar a complicações e até mesmo a morte. Então é muito importante realizar essa vacinação.